Música Fala moçada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider e... Caraca! Caraca, caraca, caraca! Pera aí galera! Como assim velho? Bom galera, eu vim aqui hoje pra mostrar pra vocês o novo Rush, mano, do servidor aqui Do Rocket MC, cara Bom, eu quero mostrar pra vocês que o negócio tá totalmente diferente Que eu tô todo zerado aqui, só conta minhas horas Deixa eu apertar F5, não é F5, não é F5, é F1 Beleza, VIP Bom galera, deixa eu botar aqui minha roupinha Beleza, tá aí galera, tá meu nome, tá? Eu já estou com a minha tag de Y, tem poucas pessoas jogando porque está em beta, velho E eu quero agradecer aí a equipe do Rocket MC Primeiro por eu estar com a minha tag de YouTuber E segundo por me dar a chave beta pra eu mostrar aqui pra vocês como é que tá Vamos lá, continua a mesma coisa de mineração aqui de madeira Ó, 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 vem 10, tá vendo? 10 Deixa eu catar isso aqui galera, que eu acho que vai ser da hora aqui Porque se vocês quiserem galera, já vai deixando aí no comentário de vocês E vai apoiando com like se vocês querem que a série de Rust volte, beleza galera? Porque a gente vai gravando Enquanto está em beta a gente vai estourando aqui, explorando tudo E vendo no que vai dar Tem muito pouca pessoa Porém, é um momento bom da gente minerar e conquistar as coisas Eu tenho aqui 50 cash também galera E eu posso gastar aqui com vocês no Rust, beleza? Bom, peguei aqui um pack meio de madeira Vamos lá galera, uma das novidades que nós temos aqui hoje É justamente essa parede verde aqui Vocês vão olhar, ó, tá vendo? Teletransporto pra outro lado do negócio Tá vendo? Caraca, não Não, vai pra lá, vai pra lá Satanás, tem umas besta fera aqui agora Bom, tem uns lobinhos aqui correndo atrás de mim Bom galera, mas é isso aí, ó Vamos ver o que é que mais mudou aqui Vamos ver Dizem que tem mais construções e também tem Dizem não cara Tem mais construções E tem também, pessoal É... Novas cidades Miné... Minerador... Não Como é? Minas Então tem muita coisa nova aqui Eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa pra vocês Aí eu vou mostrando pra vocês aqui, beleza? Eu vou tentar dar um rolê aqui O mapa ficou bem maior Então possivelmente vai demorar um pouco Mas eu vou tentar fazer o vídeo mais curto É possível Isso aqui não vai ser nenhum tipo de início de temporada Lembrando que o tema desta temporada é a Segunda Guerra Mundial Mano, então deve estar muito Mas muito top Essa aqui é a primeira temporada do Rush Que ainda não abriu Ainda está em beta Eu volto a dizer pra vocês, velho O negócio aqui é frenético, mano Eu vou dar uma olhadinha aqui nos kits Pra ver se eu já tenho acesso a kits Pra eu já estar com a arminha aqui Pra eu começar a matar a galera que aparecer Claro que não tem quase ninguém Só quem comprou VIP Olha aí, só tem eu Um VIP e dois carinhas aí Que eu acho que conseguiram acesso pelo sorteio Que o próprio servidor está fazendo Galera, eu vou tentar sair desse lugar aqui Kit Aí, aqui no barra kit básico O kit de construção Adquirido na loja Eu acho que... Ah, se eu tivesse acesso ao terceiro kit Eu tenho acesso ao terceiro kit Eu tenho acesso ao terceiro kit Tá tudo liberado da temporada passada, mano Eu tenho acesso ao segundo kit Tudo que eu comprei na temporada passada Tá liberado, galera Isso aqui vai dar muito Mais muito aqui Um negócio de receita Vamos ver o que é que eu vou aprender aqui Caraca, que felicidade que eu tô, mano Eu já vou fazer uma base muito top aqui Veio uma SG-108 Boa, boa, beleza Eu acho que é aqui que aprende Aí, você desbloqueou a receita Caraca, que bom, velho Ah, não, deixa eu pegar os kits agora Pra mim já pegar a arma aqui Kit de construção, kit VIP Aí, ó Eu vou pegar o MVP mais Já que é mais básico, galera A roupa É a mesma roupa Então eu vou usar Por enquanto aqui só A nossa UMP Bom, galera Eu vou tentar achar aqui Um novo local aqui Pra mostrar pra vocês E já, já Eu volto, beleza? É... Pra não ficar um vídeo estendido Só eu andando aqui Conversando merda com vocês Eu vou ficar andando aqui Merda não Tô explicando um negócio legal, né? Vou ficar andando aqui, galera Já, já Olha, olha Não, não, não Não precisa sair, não Eu já tô vendo uma vilazinha ali Eu acho que é uma vila Ou é uma base Não, acho que é uma vila mesmo Vamos lá ver o que é que tem, mano Mano, eu tô com muita saudade De jogar isso aqui Isso aqui tá frenético, mano Frenético não Porque não tem jogador Mas eu tô muito feliz Disso aqui, mano Vocês não tem noção, velho Esse aqui é o novo rush Olha só o que eu já achei Eita Olha só o que eu já achei aqui Quebrei uma perna aqui Mas tudo bem Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Ó, isso aqui já deve ser Uma das novas construções do jogo Aí, ó Já tô pegando radiação Mas tem Nossa, o bom, galera É que isso aqui É fechado, mano Isso aqui é fechado Porque ainda tá em beta Ainda não lançou E caramba Eu tô tendo acesso Tá em quanto? 140 de radiação Nossa, tem muito item aqui, velho Tem muito item Tem muito item De verdade Um, peguei Nossa, que bom Nossa Ah não, que porcaria Esse novo Google Chrome Deixa eu descer aqui, mano Deixa eu descer Eu já tô em 320 Se eu me distanciar aqui um pouquinho Não, não vai Aí, boa Galera, deixa eu dar uma diminuída Na radiação Que eu vou tentar ver O que é que eu pego lá Peguei munição de sniper Boa, boa Muito boa Mano, eu já tô muito top Então os 50 de cash Que eu ganhar Pode ser pra eu comprar Outro kit, velho Olha aquela parte Aquela montanha Muito top Tem um negócio ali em cima também Velho, isso aqui tá muito irado, galera Muito legal de verdade Vamos lá Vamos voltar Pra ver o que dá pra gente achar Mais aqui Eu acho que eu vou fazer A minha base Já por aqui por perto Pra eu ficar só ruxando aqui Luteando, quer dizer Caraca Já peguei uma Ex-Best Você não pode abrir isso aqui Beleza Mano, já tô no ruxando Eu não sei mais nem falar Não é ruxando não É ruxando Sei mais não Sei mais não É ruxando mesmo Ruxando Caraca, eu não sei Ah, vai Vai, merda também Bom, já em 340 Aqui Mano Nossa, que top Velho Olha só essa montanha Caramba, essa montanha Tá muito top E é montanha de um lado Montanha do outro Mano, eu tô com muita vontade Galera De sair Andando E visitando Tudo aí Pra ver o que é que eu consigo achar Bom, esse aqui já é um bom local Pra fazer Pra se fazer uma base Velho Inclusive eu tô sozinho aqui hoje Porque o Andrei Tá sem mic Tá sem microfone O Golden Tá muito ocupado Com o servidor A gente tá tentando Aprontar aí O O O O Rank Up Eu tô muito empolgado Bom, galera Eu vou pegar aqui o resto Dessas madeiras aqui Pera aí, viu Bom, gente Acabei de pegar a madeira aqui Eu vou tentar subir Essa montanha Pra ver se dá pra gente Encontrar outras coisas Ainda mais legais Lá do outro lado Mano Será que a gente vai encontrar Player aqui já? Bom Eu não sei Porém 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 É Eu tô muito animado Com isso aqui, galera Porque assim Vai ser um novo recomeço No Rush A gente Logo de início Eu levei muita surra Apanhei muito Morri demais Perdi tudo Fui Fui Destruído Acho que duas ou três bases Minhas Foram destruídas Gastei cash Gastei dinheiro E cara Eu fui totalmente Acabado Destruído Bom Pelo jeito Eu tô no No bioma Montanhoso Olha só Isso aqui Toda vida que chega Dentro dessa parede Verde Aí Você pode Teletransportar Pra o outro lado Ficou muito da hora Isso aqui Bom Isso aqui só tem montanha Vou pegar mais madeira Aqui Porque é muito importante Já pra gente fazer As nossas bases Já já volto Caramba Galera Olha só Acabei de atravessar A montanha E olha isso Que tem aqui Olha essa construção A gente A gente vai descer Como assim Não tem Vai embora Vai embora Mas tem ali Mano Tem umas aberturas Será que não tem como Ir no parkour Deixa eu baixar Aí radiação zero Vamos lá Vamos tentar Não vai mano Ah mentira Tem uma abertura ali Ah como eu queria Ah deve ser Com helicóptero Com helicóptero Com certeza Dá pra Dá pra entrar ali Depois Isso aí deixa pro futuro Então Vamos lá galera A gente tá chegando Em outro bioma Aqui Ainda não saindo Da parte montanhosa Mas Eu acho que A gente já está perto Com certeza Tem umas florzinhas Aqui Olha só Essas montanhas Eu atravessei Isso tudo Caramba E agora é só Descida Vamos lá Vamos ver o que nos aguarda Ali embaixo Aí galera O sistema de minérios Também Continua o mesmo Mesmo Então Não mudou Essa questão aí Espero que ela esteja Dropando Mais Eu tô sem Tô só com a Com a crossbow Aqui no caso Tô com bala pra 12 Ah já tem uma cama Que legal Olha só gente Tô chegando um novo bioma Aqui embaixo Nossa que da hora Velho Estamos descendo aqui As montanhas Caramba É muito alto Isso aqui velho Isso aqui é tipo Um pântano Aqui agora embaixo Que foda Que da hora Os caras capricharam Mano Tá tudo Muito top Não vai dar pra mostrar pra vocês Porque o vídeo já está longo Mas os caras Trabalharam muito Velho E eu tenho certeza Que a equipe do Rocket MC Está trabalhando Forte aqui no Rust mano Então por Eles querem entregar Pra vocês O negócio Perfeito mano Sem Sem problema nenhum Vou pegar mais umas Madeirinhas aqui E vou já mostrar pra vocês O que é aquilo ali Beleza Aí galera Tô chegando Olha só isso aqui É tipo uma base Mano Meu Deus do céu Tipo não É uma base Vamos ver o que a gente Vai achar por aqui agora Mano Eu quero dizer Que sou um cara De muita sorte O Rocket MC Foi o primeiro Que me deu A oportunidade Me deu a tag Youtuber mano E isso Melhorou muito O desempenho do canal Também Quando eu gravava Junto Ó não Tem radiação aqui Ah tá chegando Radiação Olha só isso aqui velho Caraca Caraca Eu pensei Que era alguém Ali velho Eu não posso cair ali Senão que o Fernando Tá aqui Vai Dropa alguma coisa boa Dropa Dropa Vai merda Ah não Vai lixo Ah não dropa galera Mentira 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 Vai Sobe Não Não Satanás Pera aí Corre 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 Só corre Mentira Bom Bom galera Vocês viram aí Que eu acabei morrendo Na radiação velho Mas eu queria mostrar pra vocês aqui ó O que já está funcionando O novo Rush Tá vendo Prêmio top 1 Clã 600 reais Caraca Se for 600 reais de verdade Mano Aí ó Sistema de base Sistema de arma Sistema de veículo Sistema de rank Sistema de temporada Mano Esse sistema de temporada É legal galera Porque a primeira temporada Tá aqui Tá vendo Temporada 1 Que é a temporada atual Segunda guerra mundial É o tema Depois a gente não sabe ainda Quais são Nem quantos dias faltam Pra chegar nas outras temporadas Mas que isso Tá muito top Vai ser muito top Vai mano É A gente já tá também aí Com o rank up Funcionando Também top 1 Pra o prêmio Do melhor clã Sistema de mineração Sistema de fontes Não sei como funciona isso Sistema de spawners Ok Sistema de rank Sistema de temporada Nós temos a temporada Era glacial Aí as outras temporadas Mano Eu vou gravar um outro vídeo Mostrando pra vocês Como é que tá o rank up Daqui Beleza Que mais E aí nós temos O Faction Que o Faction também Tem um sistema de temporada Que é Asgard Nossa mano Tá muito top Esse servidor E ainda está pra abrir Aí o DayZ Olho bem aberto Pois os Zumbis não serão Sua única ameaça O Skyblock Que eu já estou louco Pra jogar Fiquei fã do Skyblock Daqui E o Farmcraft Eu não sei como funciona Mas Que com certeza É inovador E é super da hora Beleza galera Bom Quero agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado Por dar essa força aí A minha Deixa seu like Se inscreve no canal Beleza Espalha pra toda galera O seu vídeo Mostra pro seu amigo Pro seu vizinho Pro seu avô Pro seu papagaio Periquito Pra todo mundo Entrar no canal aí E show Tá top demais galera Muito obrigado E fuxi Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho